13 pagamentos confirmado em março através do caixa tem CPF com final 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 fica aqui no canal que a gente vai trazer essas informações para você está bom hoje é hoje é terça-feira pessoal e nós estamos aqui trazer informações muito importante para todos vocês tá bom se chegou no canal deixa o like aí e aproveita a se inscrever no canal hoje é 12 de março de 2024 vamos ao assunto para vocês entender como é que vai funcionar e olha só pessoal a caixa econômica federal anuncia três importantes pagamentos em março para os beneficiários com todos os finais de CPF Descubra o que você precisa saber a caixa econômica federal uma das principais instituições financeiras do Brasil anunciou a liberação de três pagamentos essenciais ou seja agora no mês de março de 2024 destinada a apoiar as famílias de baixa renda e trabalhadores em todo o país essa é esses pagamentos inclui o bolsa família pispazep e saco adversário do fgts marcando um período de suporte financeiro significativo para as famílias elegível estará recebendo o bolsa família compromisso com bem-estar social ou seja focado com a colocado no combate à pobreza e à desigualdade social segue sendo um pilar de assistência as famílias brasileiras em março os beneficiários do programa receberão um pagamento de 600 reais seguindo o cronograma baseado nos últimos ministros de identificação social que é o nisso para manter a legibilidade de famílias deve cumprir com as obrigações da área da saúde e educação reforçando o compromisso com o desenvolvimento integral das crianças por exemplo pispazep recurso extra para trabalhadores os pagamentos do pispazep em março beneficiarão aqueles que tem cinco anos ou mais de cadastro no programa de que trabalha formalmente por um menos pelo menos 30 dias no ano de referência também este benefício representa uma fonte de renda extra valiosa reintegrando o apoio aos trabalhadores brasileiros o saque aniversário do fgts flexibilidade flex é flexibilidade financeira a modalidade de saque aniversário do fgts permite que os trabalhadores acesse uma parte dos seus fundos anualmente no mês de seu aniversário proporcionando maior autonomia e flexibilidade financeira para aderir é necessário solicitar através do aplicativo fgts ou pelo site da caixa também ou seja como posso consultar o saldo e as datas do pagamento da caixa ou seja o aplicativo que já tem disponíveis para smartphone android e os o caixa tem permite consulta saldo extrato e pagamento como auxílio brasil antigo bolsa família pispazep fgts e entre outros após baixar a instalar o aplicativo siga as instruções e assim sucessivamente tá pessoal bom pessoal era essa informação que eu queria trazer para vocês muito obrigado boa noite a todos deixa o like aí e aproveita também para se inscrever no canal valeu galera até a mais tarde eu volto trazendo novas informações para vocês